Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando sobre o que uma igreja pode tirar de proveito de um retiro. Nós falamos muito bem que é muito bom colocar focos bem claros, a liderança e definidos para o que nós vamos fazer e qual a expectativa de colheita dali. O pastor até falou aqui de revestimento, comunhão e aconselhamento, é quando ele conhece. Porque, de fato, jovens não procuram, é engraçado e interessante isso, se o jovem tem algum problema no relacionamento e tudo, não procura nem o pai dele. Mas é muito difícil um jovem bater num gabinete pastoral e falar, poxa, pastor, me ajuda numa situação na minha casa, ou uma questão espiritual, ou de um relacionamento meu. Isso não acontece muito no dia a dia da igreja. Já no retiro, não sei se vocês já tiveram algum tipo de oportunidade, o pastor falou que teve o Max ou o Bruno, às vezes até de pregar e depois alguém chegar, poxa, me dá um aconselhamento. É um ambiente propício para isso, onde as pessoas abrem o coração, porque é o local disso. Vocês já tiveram experiência desse tipo, de um jovem chegar e falar da vida dele, coisa que nunca talvez aconteceu na igreja, onde você ministra, Max? A gente teve uma experiência, eu tive uma experiência agora, uns dois meses atrás, em retiro, que a gente ministrou uma palavra que até sugestiva, na semana que Deus me deu, que era um retiro de confronto. Eu tenho as necessidades da igreja, e aí uma das visões que ele colocou foi fazer um retiro com direções. Eu me lembro que eu ministrei naquela manhã um tema chamado Confessa. Confessa. E aí depois ele falou assim, rapaz, você me dá uma dor de cabeça boa. Que eu acabei de pregar, era uma hora da tarde, e ele falou que ficou fazendo gabinete até três da manhã. Pelo efeito da palavra. Confessa, todo mundo foi confessar. Aí a galera foi saindo, e quando ele chegou na igreja, a história da igreja mudou. Porque tinha coisas que a gente fazia nem ideia, nem desconfiava, mas num ambiente desse, como eu disse. Você está num ambiente que está separado. Tem pastores que já estão mais ligados, que pegam o celular da galera e a galera aceita, porque quando você vai para o retiro, você se propõe. A proposta é um retiro espiritual. Você vai ter comunhão, você vai brincar, você vai se relacionar, mas o foco ali é que Deus vai tratar com a gente do jeito que Ele quiser tratar. Então, quando tem essas direções, são legais porque o resultado não tem como não vir. Porque no momento que você propôs, está exclusivo para Deus. E a verdade é essa daqui. A adoração, a adoração, ela traz Deus. Você vai pegar a Bíblia, você vai ver que tem gente que pensa, não, Deus vai vir para me adorar. Mas a verdade é que a adoração traz Deus vim. É Paulo e Silas na cadeia, e eles não estão sentindo nada, até começar a adorar. Quando eles começam a adorar, logo depois Deus se manifesta. É impossível você pegar as jovens, colocar dentro de um lugar e começar a adorar, e Deus não vim. Então, quando Deus vim, Deus vai tratar, Deus vai consolar, vai exortar, e os efeitos são benéficos. Aqui a gente está com o pastor de igreja, que é a pessoa mais indicada que pode falar isso dos resultados do pós-retiro, né? Esses cultos seguidos, oito cultos no mínimo, é muita coisa, Deus faz mesmo. No retiro, ele vai mais culto do que foi o ano inteiro. No penúltimo retiro, o nosso tema, porque geralmente a gente faz, é tematizado. A gente ora, eu oro ao Senhor, vejo uma necessidade do meio da juventude, e Deus dá a direção. Então, no ano retrasado, nós falamos sobre o pecado. Olha, e a gente traz materiais, não só pregação, mas a gente traz vídeos, a gente traz PowerPoint, a gente traz exemplos de outros jovens que seguiram um determinado caminho, e a consequência do caminho que eles chegaram. E ali a gente começou a ministrar, e foi uma das vezes que mais me impactou, foi ver a quantidade de jovens que, ao final da ministração, choravam quando a gente chamou para ir à frente. Eles já vinham à frente e choravam, de uma maneira copiosa. Pessoas que nunca chegaram para a gente, na normalidade da igreja, para poder expor, como você falou, não procura o pai, não procura o pastor, procura um amiguinho que não tem estrutura espiritual específica. Ano passado, nós contemplamos, e algumas pessoas contemplaram, inclusive criança, demônios, que estavam querendo cercar as imediações do sítio. Nós contemplamos aquilo ali. E a gente sentiu que a coisa estava meio... Acontece os negócios esquisitos, que só em retira acontece também. Estava meio pesado o negócio, estava meio estranho o negócio. Olha, mas foi um clamor, foi uma... Naquele momento, o pessoal se uniu de uma tal maneira, sabe, que nós vimos claramente ali os anjos do Senhor pelejando em nosso favor naquele momento ali. Irmãos, é impressionante. Depois daquilo ali, nós íamos fazer um mini retiro de nove à meia-noite, que acabou três e meia da manhã. Então, os resultados... Porque, gente, o pastor de igreja é o seguinte, ele tem tantas coisas, tantas ideias, tem tantos projetos para poder... Se ele pudesse, ele levava a juventude da igreja para dentro de casa. Se eu pudesse, eu trazia a garotada para ficar comigo, passar uma semana na minha casa. Só que a sua esposa não ia querer, não, tenho certeza. Tudo bem, lá do trabalho. Mas até que a minha esposa não tem esse problema, não. Mas, sabe por quê, gente? Porque é tanta coisa que acontece no dia a dia de uma igreja... A vida está tão corrida. Está corrida e você é um só. Você não tem como se xerocar para poder resolver o problema de todos. E por mais que a gente tenha pastores auxiliares que são maravilhosos, mas tem horas que a gente sente uma solidão. Porque sente que aquela visão que Deus está te dando, só você está vendo. Os demais não conseguem te acompanhar. E o que iria eu em determinados momentos é três, só um. Então, o momento do retiro é bom por isso também. Porque tudo aquilo que eu programo, que um pastor programa de ministrar, de orar, de aconselhar, de chorar junto... Aqueles cinco, seis dias, porque o nosso retiro agora foram seis dias, foi de sexta-feira até hoje. Sexta-feira até hoje. É. Então, o pau canta. Eu tenho que passar... Eu tenho que passar... Seis dias? É uma semana. Eu tenho que passar... Doze culto. Doze culto. O cara volta crente demais, volta crente demais o retiro desse. Eu tenho que passar... Ele vai membro, volta pastor. Não, gente, sem brincadeira. Eu chego tão moído, mas tão moído, que eu tenho que tirar dois dias para descansar. Porque não dá... A pressão em cima de um pastor, acima de um coordenador de retiro, é muito grande. Mas os resultados pós-retiro, coisas maravilhosas. As decisões de batismo, de pessoas que se consertam e que querem batizar na semana seguinte, é fantástico. Agora, juntou 15 jovens para cima no mesmo local, dormindo junto, todo mundo almoçando, jantando, jogando bola, indo para o culto junto, também tem lá as suas dores de cabeça. Ah, já lá, vai lá. Quantos retiros, quantos jovens vão numa igreja e um retiro? Olha só, lá no nosso retiro vão mais ou menos uns 600, 700 jovens. Jesus Cristo, botou 700 jovens no mesmo local, tem que tomar também alguns cuidados. Teve um ano lá no retiro que estava tendo alguns atritos assim, só que teve um negócio que aconteceu que fez parar tudo que era atrito entre jovens. Tinha uma jovem lá que estava brigando com uma outra menina e tudo mais, e um dos coordenadores chegou, com uma coordenadora, e quando impôs a mão, percebeu que era uma ação maligna. E essa jovem manifestou um demônio no retiro. Manifestou um demônio, era uma jovem crente, filho de crente. Manifestou um demônio, aquilo foi o assunto do retiro, no sentido de que pegaram a jovem, levaram para fora, expulsaram o demônio, mas ninguém mais deu uma briga, porque eles perceberam como o diabo trabalhava através daquilo. Então, acredito que até as brigas que dão no retiro, é lógico que tem casos que são casos de expulsão. Mandar embora para... Todo retiro, alguém volta para casa. Todo retiro, tem um rebelde ou outro que entra lá no meio para tentar atrapalhar a festa. Sempre tem. De 700 jovens, não tem umzinho? Claro, de 12, tinha um Judas, imagina de 700. Foi a gente, né, Max? Então, assim, sempre tem um que volta para casa, mas até os atritos que dão, as pessoas se consertam depois. Acho que tem um número de pontos positivos, é extremamente maior do que de negativos. Até dos atritos dá para a gente tirar lições, absorver certas coisas e discernir como são as pessoas de verdade. E é espiritual, né? Você está fazendo uma coisa com funções espirituais, então tem que estar preparado para guerras, para batalhas espirituais. Não é só fazer, não, tem que ter um preparo, né? Não, não dá para entrar puro. Tem que entrar com, chamar Deus para dentro. E tem coisas também que são humanas. O camarada não sabe conviver com pessoas, vai para casa, meu filho. Ah, não, porque vão dar um jeito. Tem gente que não dá jeito. Tem gente que é antissocial, o camarada quer briga. E aqui não é um ambiente para briga. Conversou uma vez, já viu que não tem jeito. Faz a malinha, vai para casa. No próximo, tu volta mais calminho. Ano que vem tem mais, você volta. E tem históricos, assim, tem gente que é contra retiros por experiências ruins e isoladas. Exatamente. Antigamente, não, porque fulana foi para o retiro e voltou grávida. Mas aí tu pega, é um histórico, trocentos anos atrás. Um em um milhão. Um em um milhão. É acidentes, é uma coisa que você tem que, pais, tem que saber também que, quando eu fui... Tem uma coisa que eu queria tocar nisso. Acho que no ano passado, nós não dissemos, mas no Brasil, no ano passado, em retiro de igreja, durante essa época, o pessoal está voltando agora. Se não me lembrar, teve três a quatro mortes de jovens relacionadas à maioria deles. Afogamento. Você está num rio, num lugar, e está afogado. Tem uma coisa que é legal a gente falar para as pessoas. Eu acredito que três ou quatro morreram no retiro. Trezentos ou quatrocentos morreram no retiro. É uma proporção assim. Eu acredito que a mídia, eu lembro que quando saíram essas notícias, deu até uma importância maior, porque se tratava de tragédia no meio do povo de Deus. Então, quando acontece algo negativo na igreja, é incrível como é coberto. Tinha uma igreja em São Paulo, nunca teve uma cobertura da mídia. Caiu o telhado da igreja, estava no Jornal Nacional a igreja. Então, assim, eu acredito que acidentes, obviamente, acontecem. Aí, por mais que os coordenadores tenham cuidado, e eu fui coordenador por um certo tempo, e eu fiquei acordado por muito tempo em retiro, e mesmo sendo jovem, tive muito trabalho, mas certas coisas acontecem, são inevitáveis. Alguém escorregar na beira da piscina, cair, quebrar um braço, abrir um machucado, precisar levar para o hospital correndo para tomar um ponto. Isso são as coisas que fazem parte, fazem parte assim, mas eu acho que seja uma proporção muito pequena. Mas quem faz deve ter o cuidado de saber que é irmão, porque um pai entrega um adolescente na mão de um obreiro. O pai vai ficar em casa, a mãe vai ficar em casa, e mandou o filho que é adolescente para lá. O ser humano, por natureza, é indócil. Ninguém gosta muito de obedecer. A gente obedece porque sabe que é melhor obedecer do que sacrificar, mas adolescente... Por exemplo, tem um caso aqui de uma igreja há uns 3, 4 anos, não passa disso, aqui no Rio, que houve um problema desse. Na hora do retiro, acabou, todo mundo foi tomar banho para se arrumar. Um dos adolescentes me sai e vai tomar banho no açude, porque a fila do banheiro estava muito grande e foi sozinho, e já era de noite. Nisso o menino escorrega, ninguém viu. No dia seguinte foram achar o bombeiro, foram achar o menino afogado lá. Essa igreja, por exemplo, marcou a história da igreja, a igreja nem de sonho faz retiro mais desde lá para cá, e nem se tem uma ideia de quando vai voltar a se fazer retiro por respeito à família, outras coisas, e por uma questão de descuido. E as pessoas eram até sérias, mas num descuido, tu pega acidente familiar do pai que está com o filho numa boa, daqui a pouco quando ele vai ver que a criança pulou da janela no apartamento, e quando vai ver, furou a grade e aconteceu. Então são coisas que quem vai fazer tem que ter esse cuidado, e a gente tem que pensar nisso também. Você está com quantas pessoas tu vai levar, então quantas pessoas tu vai levar para tomar conta. E quando eu fui líder de jovens, um pastor já de cabelo branco virou para mim e falou assim, eu vou te dar um conselho só. Falei, então me dá. E esse conselho foi o conselho, ele falou assim, você tem duas opções com o jovem, ou você dá trabalho para eles, ou eles vão dar trabalho para você. Então não adianta você pegar um monte de adolescente que está no puro suco, na disposição, e não ocupar eles. Então também tem essa coisa, de você saber o que você vai fazer, o trabalho que você vai fazer. Tem programa, ação, e mesmo... Ah, mas não sei o que faça aqui, então faz um curto já que não tem... Vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente volta, até para falar isso, que são coisas do dia a dia mesmo, o retiro. Por exemplo, na época uma coisa que o pessoal mais reclamava quando a gente fazia retiro era cartilha. E você se inscreveu, está aqui a sua cartilha. Tinha umas sete páginas, metade delas era o que não podia. Então, começava primeiro. Roupa. Roupa. Vamos lá, vai ter piscina? Duas peças, com cubra, maiô com bermuda. Muita gente não gosta disso. Isso também é interessante, às vezes, para um pastor de liderança conhecer. Porque uma coisa é quando você vem para a igreja. Quando você vem para a igreja, todo mundo coloca a sua roupa de crente. Não tem isso? Eu vou no meu armário, vou pegar a minha roupa de crente. No retiro, você... Vamos lá, hora da piscina. Como é que o pessoal vai vir para a piscina? É uma maneira também do pastor e o pessoal entender a cultura, a família e a cabeça de cada um dos adolescentes e das famílias a quais eles pertencem. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre... Além de revestir de poder a igreja, o pastor vai conhecer muito melhor as famílias que participam dela pelos filhos que vão para o retiro. Vamos para o intervalo, não sai daí. A gente volta já já. Música 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 Música